O que será que aconteceu com todo mundo? Oi, eu sou o Otto, e hoje eu vou abrir a minha caixa de memórias. É dia de ver umas fotos antigas, relembrar o passado, rever pessoas e bons momentos. Olha esse pessoal bacana que trabalhou comigo. Uma foto de casamento da mãe e do pai. Olha eu aí, pequenininho. E o que são esses álbuns? Hoje em dia quase mais ninguém revela foto, né? E esse urso que pra ganhar tinha que vender uma rifa. Nossa primeira piscina, o primeiro caminhão do pai. O Fusca! Um passeio do colégio, as meninas antes da aula, As professoras do meu colégio, Jandira Dávila. Uma prova que eu já fui judoca. E essas bochechas. Alguns amigos que o trabalho me deu. Às vezes a mãe me pegava desprevenido. Olha eu aí numa fase estranha da adolescência. Essa foto todo mundo tem, né? Mais foto de piscina. E gente, nós não tínhamos uma câmera. A gente pegava uma emprestada da tia, botava filme e saía batendo foto. Olha a minha primeira viagem de avião. E eu no pré com a professora Kátia. O meu vô polonês. Um cartão postal. Gente, ninguém mais manda cartão postal hoje em dia. Eu no meu aniversário com o meu bolo de campo de futebol. Aquela quadrilha que todo mundo dançou. Um baile no CTG aqui no sul. O dia que eu ganhei uma máquina de escrever. Tenho até hoje. E por fim, a turma de 2001. Por onde será que anda essa gente toda? Bom, é isso. Aproveite pra rever algumas fotos hoje também.